Amigo, parabéns, eu estava ali assistindo você correr e você deu um chão para bater a cena, chegou um pão difícil para bater aqui, fez-se vestir e acabou aí. Então, parabéns mesmo, você tem um futuro brilhante. Quero que você utilize a categoria do top 10, mas vamos ir. Vamos ir chegando no nível de atenção sério, velho. Quando você é completado desde seis anos, você vai sair do menino do top 10, mas habilitado para escutar qualquer empregado, na categoria que você estiver. Linguismo, porquê, é isso que o top 10 faz na categoria menina. Eu pego o microfone uma vez? Primeira vez? Parabéns mais uma vez. Sou a primeira entrevista para o campeão e agradeço a quem você quiser, hein, com tranquilidade. E o que é que você quiser, viu? Bom dia a todos, eu queria agradecer divinamente a Deus, agradecer a todos, agradecer ao meu pai, a você que me incentivou, a Chiquinho, Zé do Leite, a todos que estão sempre com eu, a minha mãe, o Lula, o Lula, o Lula, o Lula, a minha mãe, a minha avó, a minha tia, e estar assistindo para o Lula, o Lula, o Lula, a todo mundo. Desculpe se eu esqueci, foi amém, e agradeço a todos. Agradeço a todos, amigão. Agradeço a todos, amigão. Vamos só virar aqui para dar uma foto assim, de frente para cá, pessoal. Vocês ficam aí mesmo, pessoal. Vamos todos atingir daqui a eles, sabe, beleza? Fim para frente aí, você daqui, pegou de perto, fica aqui na frente e vira a foto da frente. Está patinando aí, todo mundo aí? Vamos chamar as Amazonas na pista de 5 campeões para recorrer.